Música Jepão Serra Ria Estaleiro, Ihalaleia, Manatuto Embaixador Japão e Timor-Leste, Tetsuya Kimura Ihasestane, Assoro Malo, vice-primeiro-ministro, no-ministro-coordenador-assunto-econômico, no-ministro-turismo-ambiente, Francisco Calvo Adilay, pode discutir com a nova cooperação-serviço, em que o Japão é o investimento bastaleiro, Ihalaleia, município de Manatuto. E hoje, vamos discutir sobre o investimento, mas o que acontece, Ihalaleia, Manatuto, ele vai fazer a fábrica Rô. No Japão, o plano é o ralo, a rua, é bem-vindo, mas antes, ele vai rematar, ou, hoje, ele vai começar a rua, em janeiro. E o plano será no completo, Rôtona, e é dia 13, se nem o ministro se mais visita, depois, hoje, a maneira, eu discuto em detalhes, para depois, a rua, lheu, lheu, vai investimento, não é, vai crescimento econômico, não é, mas, vai criação do trabalho, vai, e, aí, tem, aí. Embaixador Japão e Timor-Leste Ratete, Japão se continua a apoio ao governo, liu, liu, atorralo investimento para estaleiro. First of all, I would like to thank His Excellency Vice Prime Minister for his continuous support for our activities. And I updated today on two important projects. The first one is a private investment of Japanese company to build a shipyard in Manatotu. And the preparation is going on with the support of the government. So, I updated and Vice Prime Minister assured his cooperation with us. So, we look forward to advancing this project. We look forward to a new recent delegation of the company Tunesi Sibaldin 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 Ltd. Russia, Japan, and the government of Kairala Shanana Guzman will introduce a plan of the reinstallation of estaleiro naval in Timor-Leste. The company's research in Timor-Leste will not identify Timor-Leste without the potential of the potential to invest in the estaleiro. We look forward to a new industry shipyard and we look forward to a new city shipyard in Manatotu. Welcome to Ximenes, Felicitas, Borges, Yemen.